E aí Matei um, matei um Também Brindado aqui na frente, eu senti um ilegal Ô Nox, tá sozinho no blindado? Nox Não, tá todo mundo no meu blindado, viu Boa, boa, boa Alien, tem dois e três carros deles ali, mano, dá pra quebrar a Alien Dropa dois, dropa dois aqui, vai Machado As motos tudo lá na frente, dá pra quebrar todo mundo aqui Esquerda de vocês, no meio da rua, esquerda Machado Pelo amor de Deus, diabo, mata todo mundo Matei um Matei um, encosta, 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 encosta Ah, morri Caralho, mano Sabia que ia ter montanha, mano Matei só um, velho Morreu dois, nossa